Salve, salve rapaziada, beleza mano? Hoje nós estamos aqui com o Humble Fritz, só que não é um, não é dois, não é três, é um monte de Humble Fritz, essa feira aqui deve ter uns 30 mano, só pra vocês verem como é grande, olha o tanto mano, vai até lá embaixo, aqui nós temos 5 aqui também, e mais 5 ali, tá ligado? Muito Humble Fritz versus carros, então deixa o like insanamente inscrito para ajudar o canal, vamos bater 200 inscritos, porque nós estamos nessa saga aí, mal 200 inscritos né, então se você quiser fazer parte dessa saga, ajuda a gente a bater 200 inscritos aí, beleza? Vai ajudar o canal demais, primeiramente mano, vamos começar com a caminhonete mano, vamos começar com a caminhonete vermelha, nunca mais tinha pegar a caminhonete vermelha, vamos, 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 isso não dá pra começar a caminhonete não, vamos começar com esse caminhão aqui ó, esse caminhão aqui é um caminhão bastante forte e resistente, 3, 2, 1, velocidade de caminhão, Olha, ai ai, nossa, olha pra isso, cara o caminhão ficou preso no primeiro Humble Fritz, primeiro sabe o que eu vou fazer, vou soltar um C4 aqui, só porque ele soltou o caminhão né, só um C4 aqui também, e vamos, vamos pegar um carro, quando estiver chegando perto, parece que não só tá a bomba, perto, bora pegar esses Tax aqui ó, hum, ele tá aqui espalhado né, que vai se calhar, ah não, ônibus, vamos pegar um ônibus, que bonitão devagar 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 321 explosão em velocidade do cruzão olha para isso cara o rambro fica muito forte olha para isso que a gente já fez aqui meu Deus do céu, não, peraí que eu vou pegar o caminhão aqui, bater bem ali do outro lado. Pegamos esse caminhão aqui, ó, que essa alavanca... Pegamos o caminhão com essa alavanca aqui, ó. Como que eu puxei a alavanca ali em cima? Aí, ó. Agora pra cima do Rambrough Fit aqui, ó. Velocidade do caminhão Kaka-sama em cima do Rambrough Fit na barriga. Ai, ai. Uh, nossa. Olha isso. Meu Deus, vai cair, vai cair. Olha o Fit caindo. Nossa, ele tá caindo. Caiu. Caraca, doido. Olha o que nós estamos fazendo. Meu Deus do céu, vamos pegar outro caminhão, que é só caminhão aqui. Caminhão K-senlaser aqui, galera. Bora que bora. Então, caminhão aqui, ó. Velocidade do caminhão que tá com laser. Ih, mentira. Cara, tem muito explosivo nesse caminhão. Oh, meu Deus. Fia. Bora, filha. Calma. Calma, eu vou rodar de giro. Três, dois, um. Velocidade do caminhão cheio de foie de laser. Uhul. Nossa, onde que eu... Caiu. Olha pra isso. O que a gente fez? Cago, mano. Onde que eu vim parar, doido? Olha o que eu não vou fingir ainda. Não acabou, não. Nossa. Meu Deus do céu. Olha o que a gente fez, rapaziada. Quando eu chegar lá, eu volto, meu irmão. Porque olha pra isso daqui. Olha o laser que ficou. Caraca, olha onde que ficou, mano. Cara, destruiu bastante. Agora, chegamos aqui. Pegamos a escavadeira depois de mil anos. Bora que bora que a escavadeira. Olha aquele laser, mano. Vamos testar esse laser. O que que acontece? Vamos passar pelo laser. Ai, ai, ai. Isso aí. Nossa. O que é isso? Pegamos esse caminhão de cimento. Caminhão de cimento eu sempre soubesado. Vou cair. Sou bem. Não consigo andar com o caminhão de cimento. Não consigo mesmo. Vamos pegar esse caminhão aqui. Vamos passar por dentro do laser. Em 3, 2, 1. Passamos por dentro do laser. Nossa, olha que... Não explodiu nada. Caraca, é muito o Humble Fit. Você tá doido, hein? Não esquece o caminhão aqui. Esse caminhão aqui dá certo. Esse caminhão aqui é o melhor. Isso dá certo, viu? Velocidade do caminhão com caçamba atrás. Nossa, onde que eu vou? Nossa, nem peguei no Humble Fit. Aí é muita coisa demais, viu? Tá vendo a caria? Dá para nós destruir eles aqui, ó. Granada. Bom, 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 bom. Olha o tanto. Caraca, olha isso. Tá explodindo. Finalmente, chegamos aqui. Vamos colocar esse caminhão cheio de C4. C4, 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 C4. C4, 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 C4. Muito C4. O caminhão, é embora em casa mesmo dele. Olha esse caminhão cercado de C4, mano. amanhã eu vou ter que ir aqui aqui eu não derrubei eu não derrubei calma eu vou virar aqui ó cheio de C4 C4 calma calma velocidade do caminhão cheio de C4 só que a gente fez uma caminhão sumiu caraca não sumiu velho olha para isso caraca derrubamos só o Rambo Fizz é muito e muito forte cara não dá olha para isso cara muito forte é muitos ainda não 안돼 nem me quebrei nem metade pegar esse caminhão aqui agorahuh vamos pegar esse caminhão aqui 진ana fui sa calam a Nessa nossa olha pra isso gente entramos dentro dos dois não deu fixe e acabou eita meu irmão não calma aí já que nós não estamos conseguindo quebrar isso daqui vamos usar nossa alg né um pouquinho só para nós destruir um pouquinho ai 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 ixi calma a bala calma 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 lá aí a caiscarna o que nós fazemos aqui academia a nossa olha o fonte caindo Nossa não precisa mais de um carro né E agora vamos com um tanque de guerra ou bom daqui toda onda tive aqui no hambúrguer dos aí embaixo de guerra a velocidade do tanque de guerra fugado nossa ai ai que que é isso dá para não atirar ainda não nossa meu amigo olha para isso cara que que é isso rapaziada não conseguimos vai cair vai cair vai cair boa caiu o rambo fit e esse caiu pelo menos né rapaziada caiu focou de pé dessa fileira com de pé essa fileira gigante não tem como derrubar que é muito aliado não tem como aquela filha não mandei todos e aí só rapaziada se você gostou deixa o like são insanamente insano tamo junto beijando o coração de vocês muito rápido chega que achou o jogo mano tamo junto beijão beijão